Bom, e a visita é aqui na Diniz Prime do Iguatemi, Rio Preto, véspera de Dia das Mães, mês de maio, um mês sensacional para presentear quem, Mirna? As mães, Malu! E todas as mulheres, né? Isso mesmo. E só aqui nas ópticas Diniz, nesse mês de maio, promoção não falta. A primeira campanha, que é a campanha principal mesmo, né? Que vai valer para o mês de maio inteiro, que é você vai presentear a sua mãe em dobro. Você compra para ela o óculos completo dela e ainda ganha um óculos de sol de brinde. Quer dizer, compra o óculos de grau e ganha o óculos de sol? Isso mesmo. Mas tem mais promoção? Outra promoção que vai valer enquanto durar o estoque, que é essa grande promoção que a gente está juntamente com o show Evidências, né? Que você compra uma lente multifocal, você ganha a mesma lente. E além disso, você ganha um par de convites para a área VIP. Dá para assistir o show de Chitans e Chororó. Bom, então eu compro uma lente, ganho outra e ainda ganho um par de convites para o show para ir com quem eu quiser. Isso mesmo. E o par de convites é para a área VIP das ópticas Diniz. Olha ali, é bacana. O show é dia 9 de junho. Então tem que passar aqui qualquer dia da semana para garantir o ingresso, porque a venda é só aqui, né? E assim, promoção é limitada até enquanto durar os convites, tá? Mas vamos falar um pouquinho da loja, já que a gente está aqui, né? Tem óculos de grau, laboratório bacana, tem óculos de sol, todas as marcas, né? Isso, Malu. E é até bom você falar nisso, para eu poder comentar um pouquinho o porquê, ai, menina, Diniz Prime, porquê no shopping, para as pessoas poderem saber dessa diferença, né? A Diniz Prime é diferente da Diniz de rua, porquê? Não tem diferença de preço, tá? A diferença é só de mercadoria. Aqui você encontra um leque de variedades de grifes, coisa que em loja de rua você não encontra. Quer dizer, então aqui tem várias marcas de óculos de sol e também de armação para óculos de grau, as marcas mais conhecidas e mais queridas do mercado, né? Isso. As marcas mais conhecidas do mundo você encontra aqui nas ópticas Diniz Prime. Mini, aquele outlet bacana, sempre aqui para quem quer um óculos de outlet por um preço bacana, né? Isso, Malu. E é bom para você, você quer presentear sua mãe, quer presentear com a grife, aproveita também a promoção. A gente tem grifes aqui até em 70% de desconto. Até porque um óculos desse nunca sai de moda, né? Não, de forma nenhum. E hoje em dia, lógico que tem as tendências, mas a tendência também é muito do seu estilo, né? E a gente tem Fendi, tem Roberto Cavalli, Mark Jacob, enfim, várias grifes aqui com até 70% de desconto. Horário de shopping? É das 10h às 10h, de segunda a sábado e domingo das 14h às 20h. Então vem visitar também você as ópticas Diniz Prime do Iguatemi Rio Preto, vem, né? Por favor, vai ser muito bem recebida. Tchau, 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 tchau.